Ora, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez num mais um hangout no âmbito da pós-graduação em marketing digital do IPAM, IAD, Lisboa, Porto e Aveiro. Hoje temos connosco mais docentes desta pós-graduação. Temos diretamente do Porto o Vasco Marques e estamos a tentar o José Luís Reis, que está com alguns problemas técnicos. Nós só o vemos aqui com um chapéu de chuva numa imagem que é uma fotografia, como é lógico. E o André no Vais de Paula, docente em Lisboa. E hoje o nosso tema é justamente a personalização da web. Eu penso que este é um tema que tem interesse e por isso é que nós decidimos aqui abordar. E efetivamente é um tema que tem a ver com a criação de uma experiência do utilizador em que basicamente a web ou a forma como nós assistimos a ela nos permita ter uma experiência personalizada, isto é, é como se a web fosse para nós. E temos aqui dois, por agora, dois centros que nos podem ajudar nestes caminhos da personalização. E eu gostaria de ouvir, tanto do André e do Vasco e esperemos que ainda do José Luís, o que é que vocês consideram que é importante para, no fundo, criar esta personalização? E já agora, que técnicas é que nós podemos utilizar? Que tecnologias é que nós devemos privilegiar para criar uma experiência personalizada da web? Quem é que quer começar? Eu posso começar. Eu acho que aqui temos duas visões distintas em termos de personalização da web, que é a parte das pessoas que nós já conhecemos, portanto, clientes que nós temos em base de dados, ou leads que temos em base de dados, e depois a experiência de customizar e personalizar ao máximo possível a experiência a pessoas a que ainda não estão na base de dados, de acordo com o que elas estão a fazer nos nossos locais, por exemplo, no nosso site. Hoje em dia fala-se muito de marketing digital, não há dúvida que é um dos temas do momento, e eu acho muito curioso que seja, porque é uma área que me diz muito, mas acho que se tem esquecido um pouco um dos principais objetivos do marketing em geral, e agora em particular no marketing digital. fala-se muito do engagement, das comunidades, de todos esses termos, mas tem-se falado muito pouco de base de dados. E na realidade, o grande objetivo, um dos grandes objetivos que nós devemos ter quando estamos a trabalhar essas comunidades, essas mesmas comunidades, é conseguirmos, de alguma forma, ganhar a confiança desses nossos presumíveis, ou possíveis e potenciais futuros clientes, de forma a que nos dêem permissão de gerir os seus dados na nossa base de dados. A partir daí, podemos trazer a conversa para o nosso lado, e por exemplo, quando estamos a fazer alguma ação de e-mail marketing, nós podemos customizar o mais possível, personalizar tudo o que nós estamos a enviar para essa pessoa, de acordo com os assuntos, com os interesses que ela tem, não só falou, como igualmente demonstrou, a partir da utilização que faz nas nossas plataformas, a Amazon é um exemplo clássico disto. Vasco, queres pegar aqui? Sim, posso, posso. Vasco, apareceu da imagem. Só temos a família do Vasco. Eu escondi-me atrás do sofá, estou aqui atrás do sofá, estou aqui atrás do sofá, estou para vos mostrar aqui, pegando no exemplo dos soldados, E o que você está fazendo aqui é ouvir um momento, de forma de comunicar diferente como pessoas diferentes, com pessoas diferentes, com pessoas diferentes, e a possibilitação, mesmo por uma família, traz que ser, e obviamente traz que ser diferente, agora vou a saltar, do sofá e cá estou eu, já voltei. E parece magia. Parece magia. E acho que o André começou muito bem, o exemplo da Amazon, eu acho que eu estou aqui. O site da Amazon, mas na verdade ele resulta, portanto, aliás, nós gostamos muito comprar na Amazônia pela personalização de produtos que eles nos sugerem e acho brilhante, é simples e brilhante e outra é a questão do email marketing que já se pode, já se faz isto há muitos anos, mas ainda hoje em dia há empresas que não sabem fazer isto na personalização não só do nome, mas muito mais que isso, lembro até do André é que há um tempo atrás fez até um webinar é o que eu falava, personalizar as imagens, portanto, apareceu uma imagem de acordo com o tipo de utilizador a cidade, etc. e há um capacidade, é um campeonato, é uma área pastíssima uma outra coisa que eu gostava de dizer talvez assuntos relacionados com aqui mais áreas, imagens, extremamente YouTube Google Magic tem funcionários diferentes uma do Google Magic os que gostaria de dizer é o Google Autorship que é a possibilidade de aparecer a fotografia e a outra funcionalidade é muito recentemente o YouTube permite ligar o canal do YouTube com a página do Google+, que é muito importante ter e a possibilidade de criar vídeos para os seguidores da minha página Google+, mais ativos no meu canal e tem uma personalização muito muito interessante, porque eles vão ter muito mais envolvimento com os vídeos é um vídeo feito de propósito para eles portanto, que eles têm comportamentos específicos como o canal e tem uma personalização e uma personalização muito interessante não é o ano do ano, mas é aqui para um uma tribo por um ano com o lixo, muito, muito, muito que é sobre o Google Autorship, eu até trouxe aqui uma imagem por exemplo, se pesquisarmos no Google, uma parada palavra, o Autorship é esta imagem que estou a ver aqui a fotografia e garanto-vos que não são os mais bonitos que aparecem, se na minha foto não estaria aqui, obviamente mas tem a ver com o Google Autorship, ou seja, para ser a fotografia ainda muito poucas empresas ou poucos sites estão a fazer isto, isto é grátis, com o através do Google+, e agora podem passar, e o que é que isto é de personalização? tem personalização porque ele vai aparecer na primeira página ou no lugar, em função, neste caso do céu, otimização, mas não só, em função da ligação que as pessoas tenham com a um conjunto de pessoas que já nos seguem muito atentamente e vão sentir que tem um tratamento especial, neste caso, em vídeo mas agora já contamos com os telhos raios, eu não sei se eu nos ouve, e se nós o ouvimos a ele não, não ouvimos os telhos o que é que nós estamos aqui a falar, justamente, sobre a personalização da experiência do consumidor sim, ouvi, ouvi, ouvi o Vasco eu consegui ouvir o Vasco é pena que eu fui interessantíssimo é pena que eu fui interessantíssimo é pena que eu fui interessantíssimo não sei se eu ouvir o Vasco não sei o que é que é que querem da minha parte Filipe, alguma coisa? sim, não, era, era já agora, de um ponto de vista podemos iniciar aqui uma outra ronda que é o seguinte, vamos supor que eu tenho um site e sou responsável pela presença da na web da minha empresa e é uma pequena empresa, porque nós temos aqui a falar da Amazon, etc mas até que ponto é que eu posso efetivamente fazer uma experiência personalizada para os meus visitantes quando eu não tenho um orçamento de uma Amazona o que é que eu posso fazer, José? bem os projetos com pequena dimensão por vezes tornam-se enfim mais complexos porque é preciso perceber bem aquilo que se pretende com a personalização se é somente enfim criar um ambiente que permita que enfim com quem está a interagir se tenha enfim um conhecimento mínimo daquilo que são algumas preferências ou enfim algum contacto que se pretenda privilegiar através de um canal aí as soluções até enfim não são muito complexas agora quando se pretende que exista uma experiência enfim onde existe um histórico daquilo que são determinado tipo de preferências e adaptação de um sistema a uma enfim atividade de interação poderá ser mais complicado eu penso que o problema que se põe muitas vezes hoje é que em termos da componente gestão da relação e isso enfim é componente mais difícil de personalizar tem a ver com a informação que naturalmente já existe sobre um indivíduo sobre um produto sobre uma marca e que depois enfim deve ser trabalhada para criar enfim num momento da experiência alguma interação nomeadamente enfim naquilo que são elementos hoje que são fundamentais quando por exemplo nós estamos a receber uma determinada página web e essa página web é personalizada isto é, pelo menos tem o nosso nome a indicar que estamos enfim naquela página que tem alguma coisa que é customizada para as nossas preferências aí sim poderá haver alguma facilidade de interação mas quando enfim há necessidade de oferecer produtos enfim packs que são adaptados a determinados tipos de perfis já não é tão fácil a personalização alguma sugestão alguma sugestão o vasco já deu uma boa sugestão que é o google autoreship e para quem não tenha apanhado é author de autor em inglês e depois chip pode ser barco não é mas é no fundo de ser o autor André alguma sugestão para as pequenas e meias empresas sim claro que sim uma pequena e uma média empresa pode tentar primeiro que tudo identificar o seu processo de venda e se esse processo de venda depende da experiência online ainda mais importante isto acaba por ser e o que se pode tentar fazer e há plataformas algumas até relativamente simples que se pode ligar mas consegue-se fazer isto de uma forma mais simples diretamente é nós conseguimos definir como é que é essa tal experiência quais são as etapas do processo de venda e saber que as pessoas vão estar sensíveis a informações diferentes em momentos diferentes e com isso ter call to actions espalhados pelo site que possam variar de acordo com o tipo de experiência que a pessoa está a fazer eu há dois anos atrás numa feira em Londres vi um exemplo muito engraçado do Financial Times em que eles conseguem a partir da utilização que a pessoa está a fazer do site de definir qual é que é o futuro cliente que aquela pessoa tem única e exclusivamente de acordo com as pesquisas que está a fazer no site e com a utilização que está a fazer do site e a partir daí a pessoa entra numa viagem todas as propostas que vão ser feitas vão estar de acordo são variáveis e vão estar completamente de acordo com o que esse utilizador está a fazer porque eles conseguem determinar logo muito rapidamente definiram isso e conseguiram descobrir se vai ser um utilizador com potencial de premium se vai ser normal ou se é alguém que só vai fazer aquele registro para ter direito aos 8 artigos por mês que faz tudo bem que aqui estamos a falar de uma coisa talvez um pouco mais complexa ou talvez não de certeza mais complexo mas nos nossos... a Google tem uma coisa muito engraçada que começou a desenvolver há uns anos atrás que é o Zemot Zero Moment of Truth que basicamente tem a ver com o momento em que nós fazemos a busca e esse momento existe para qualquer um de nós quando estamos à procura de solucionar um problema ou seja à procura de um produto ou de um serviço e se nós conseguimos identificar, ok, são as pessoas que não sabem nada sobre nós e que estão à procura de informações do zero ainda como soube genericamente como conseguir resolver este problema depois temos o outro grupo de pessoas que já conhece um bocadinho sobre este tipo de soluções que nós temos mas precisa de conhecer um pouco mais sobre nós vai ver, precisam de case studies que nós tínhamos feito no passado outras que já estão na fase de prospect em que são pessoas que já estão dispostas a receber uma proposta, a ver uma demonstração ou qualquer coisa que já seja num nível mais avançado é exatamente o que se faz num processo de venda mas à distância e de uma forma tanto quanto automática quanto se possa fazer como é que nós conseguimos fazer isto sem nada? é no nosso site ter diversos tipos de conteúdos que conforme a complexidade desses conteúdos estejam preparados já para estes pontos do processo de venda em que nós definimos que as pessoas à partida estão e a partir daí customizar tudo o que nós estamos a oferecer a elas em termos de alguém que tenha acabado de nos conhecer vai haver é a altura de falar um pouco mais sobre nós e mostrar um case study sobre a área que ele está à procura e não avançar diretamente como uma demonstração ou por uma reunião quando o processo ainda é todo muito embrionário já agora temos aqui uma questão que eu gostava eu penso que está também à vossa vista que é uma questão de Dalmir ao cliar e júnior é que ele está a ouvir desde curitiba é e o que diz que é assim é com certeza a personalização web precisa acontecer e a integração data base é fundamental para tanto qual a boa habilidade da vossa da vossa pessoa na geração e habilitação por url para trigger marketing por acaso é engraçada esta noção de pearls que eu nunca ouvi ninguém em Portugal falar em pearls tirando de nós na nossa empresa que é uma coisa que nós fazemos que são urls personalizados basicamente nós temos um template de um site que é uma trama de HTML onde faltam inúmeras informações essas informações são dados variáveis que não existem no momento em que está lá e quando a pessoa entra nesse site nesse url que é personalizado que pode ter por exemplo ipam.pt barra Filipe Carreira é o nome da própria pessoa que pode ser a personalização por exemplo a pessoa pode entrar com o próprio nome fazendo parte do url quando entra nesse momento o que vai acontecer é que vai ler a base de dados esse HTML está ligado a uma base de dados e vai criar uma experiência única para essa pessoa de acordo com as informações que estão na base de dados utilizando algo a que nós chamamos de dados variáveis que é a capacidade que nós temos de variar informação de acordo com certos critérios e com a informação que vem escrita na base de dados de cada pessoa com isto nós podemos mudar a imagem que está no headline o próprio copy saudar a pessoa pelo nome propor-lhe produtos que sejam diferentes de acordo com o que nós sabemos do histórico ou inclusivamente ir com a aprendizagem do que ela vai fazer no futuro ter automatizações já definidas se a pessoa vê este produto a seguir esse produto numa próxima visita vai aparecer com destaque em relação aos outros criando uma experiência o mais personalizada possível isto imaginando por exemplo para um evento pode ser exatamente isso a pessoa recebe só a dizer Vasco Marques Filipe Carreira no tal URL personalizada a pessoa entra e lá já está a descrição toda do evento no qual nós podemos até se é um evento que tem três temáticas diferentes podemos pôr em destaque para aquela pessoa a temática que nós sabemos que lhe interessa mais e depois trocando para as outras de forma com conformidade e depois ter o Google Maps já da casa da pessoa para o local do evento para facilitar se tivermos a morada da pessoa e todo esse género de solução que se pode fazer para dar um exemplo simples de um evento mas pode ser como a página de fidelização por exemplo de loyalty e como acessível é este tipo de tecnologia às empresas é preciso no fundo um grande investimento continuo eu sim sim já agora depende se a pessoa se a empresa vai comprar do zero talvez não tenha sequer essa necessidade este tipo de software há diversos tipos de software na nossa empresa o que nós temos é de cross media portanto nós conseguimos fazer uma experiência total dentro dos meios que nós estamos a utilizar portanto integrando web com pearls print pode ser escrito pode ser por sms pode ser por email e isso ser tudo e ter triggers automáticos para ir disparando de acordo com as ações que estão definidas que o cliente pode fazer comprar alguns destes softwares são extremamente caros estou a falar à volta de um ou outro que eu conheço 250 mil euros há coisas muito mais baratas no mercado com outras limitações há alguns que estão perto do que uma pequena média empresa pode investir mas tudo depende é da real necessidade será que vale a pena comprar esse software ou comprar esse serviço que é o que normalmente acontece nos nossos clientes procuram-nos por causa desses serviços exatamente mas são depois investimentos depende da complexidade dos projetos mas são investimentos que podem ir de sei lá 1500 euros assim no mínimo para um evento simples que só tem uma ficha com poucos dados a variar porque isto depois depende do que é que envolve se envolve a criatividade a criação dos html a programação dos dados variáveis mas há coisas que podem se fazer mas relativamente baratas de uma maneira rápida também de bastante céus alguém quer acrescentar algo mais a ele é esta questão do tal amigo penso que o andré respondeu muito bem à questão eu acho que é melhor que nós domina domina essa temática eu queria só dar aqui uma nota aquilo que estava a dizer o andré que é o seguinte deixando aqui tudo contar uma coisa que já também nos acontece e que poderá ajudar enfim ao ouvinte quando nós estamos a fazer uma consulta por exemplo imaginamos de matar uma viagem uma agência de viagens online a eDreams por exemplo e fazemos essa pesquisa com um determinado critério um determinado voo no momento em que o fazemos é registar essa informação no sistema e se eventualmente nós fazemos a marcação enfim o processo termina a experiência termina mas se não o fazemos e por qualquer casualidade entramos por exemplo no facebook e imediatamente aparece uma mensagem no facebook da eDreams a dizer que para aquele voo existem aquelas condições assim enfim com determinada especificação determinado preço o que significa que hoje é importante que se faça esta articulação entre diferentes aplicativos entre diferentes meios porque as pessoas estão constantemente naturalmente nos diferentes canais a interagirem com esse tipo de situações eu estou neste momento num projeto por acaso com uma agência de viagens onde estamos enfim a criar um ambiente de experiência personalizada com várias tecnologias que permitem precisamente esta integração da informação não só do primeiro contacto que é feito enfim por um indivíduo que tem uma determinada característica que pretende um determinado produto um determinado serviço e que depois vai poder enfim optar por várias soluções para naturalmente depois conseguir enfim é melhor e naturalmente enfim vai ser feito enfim um conjunto de informação enfim vai ser agregada para recomendações para esse indivíduo que interage nos diferentes canais e nos diferentes momentos eu penso que enfim o caminho passa muito por aí independentemente da tecnologia que se pode usar para naturalmente conseguirmos ter projetos vencedores Já agora é uma coisa uma coisa que eu vejo que é importante ligar e que eu vi que foi transversal às vossas intervenções até agora é que é muito importante a criação manutenção e a alimentação da base de dados vital as bases de dados neste momento irão ter um grupo portanto tem uma importância grande mas irão ter uma importância ainda maior eu posso partilhar convosco que quando normalmente passo a primeira aula é é é eu falo sempre de duas disciplinas que eu digo acho não sexy e eu não vou é uma delas é direito digital porque as pessoas marquem não gostam muito da parte de de jurídica da questão e efetivamente é é muito importante mas a outra curiosamente é é a data a data a data mining e métricas que é justamente eu digo que é é uma não sexy é e que eu vejo que em outros programas é relegada e não como não é considerada mas eu acho que é o campo de batalha do marketing no presente e do futuro e com estas questões da personalização da web eu personalizar a experiência no fundo o que eu procuro fazer é simular que há um ser humano do outro lado e um ser humano a ser humano está a dizer como é que o outro ser humano está a dizer como é que é isso dizer tanto verbal e não verbal e esta questão essa questão da data base é importantíssima é 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 boa também é ativa mesmo que está em portugal mas só que está fora o que consegue a partir dela que é possível nada não sei se vocês já tiveram experiência estou navegar no site e vem um banho com vários produtos a rodar da amazon e se mania sabe que era só o alívio que se encontra e vocês calharam a pensar para eles tiveram introduzir aqueles produtos naquela banda e segmentaram para mim de acordo com o comportamento mas na verdade não foi isso que eles fizeram não tem milhares de produtos inseridos na nascida o março de cento comercial da google e automaticamente de acordo com o comportamento a google vai estar naquela música dinamicamente os produtos relacionados com o mundo 3 por exemplo se voa amazonas o apix mania ou qualquer outra loja e veja que o produto de acordo com a minha ação se comprei por exemplo um ipad ou pode mostrar uma capa para a peça se não comprar o ipad mostra-me uma campanha para achar que é o produtos relacionados é que isso faz fantástico para e-commerce porque é um banheiro e com sítio produtos quase uma loja online não vai de uma forma automática e que as coisas a ver cada um aspecto em portugal estará disponível mais tão tempo mas para ela me deu a sua aposição e queria falar no rio marketing que os indivíduos devem ser o resultado do paladão que ficou tanto mas também mas também o mundo é por isso o que é muito importante e que consiste em que este gol mais acertem que a gente fica consciente de acordo com o comportamento e o outro ele vai me fazer descontar uma campanha de todos a terra da profissão em taxa além dos outros o que o coração com eles é certo isto é só o nível um bocadinho de muita passada junto a passar o que o normal é do outro mas eu diria que é obrigatório para quem está em comércio trabalhar nisso e aí o que funciona funciona mais ou menos assim portanto o utilizador de visitar o site depois de acordo com a informação que é mais muito mais nada o juro por outros dias ele sabe-se o comportamento utilizador e quando está a visitar um determinado website hoje em dia quase qualquer site de conteúdos tem banners nomeadamente o excesso que eles não se julgou em porto aparece um banheiro altamente relacionado com o utilizador a todos vocês tiverem esta experiência portanto estou em março está ao alcance de qualquer que neste caso qualquer empresa qualquer empresa pode investir o que quiser o ministro tem que ter um número de visualizações mínimo mas fácilmente atingirão para ser usado para queimar instalar o site portanto é um processo de qualquer empresa consegue que tem uma particularidade é que o gol do outro nós investimos por exemplo uma empresa investe mil euros por mês e sabe com rigor de 100% ou próximo 100% de cada um oitapa oitenta oito 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 e acho que a base de compras em portugal então com o número de setor para qualquer empresa as pequenas acho que vai vai revolucionar a forma de venda não só com o goleiro central ou uma vez com o google adwords e já é uma mensagem agora google analytics obrigatório não é pra mim o todo estudo pegando aqui nas palavras do vasco marques eu continuava e falava só um bocadinho de que esta moda antes que o facebook já permite e que faz uma espécie que dizer e não vou chamar de marco mas pode ser utilizado para isso também é basicamente que essa moda antes é a possibilidade que nós temos de através das bases dados que nós já temos em nosso poder a utilização dos e-mails os e-mails basicamente são convertidos num código é em que nós depois podemos dizer numa para uma campanha de edwards ou mesmo o facebook já permite fazer isto também em dizer que eu quero fazer esta campanha única e exclusivamente para esta e que a lista é a tal lista de e-mails que nós fizemos desde que as pessoas têm um registro no facebook com o e-mail idêntico vai permitir fazer anúncios completamente dirigidos à nossa base de dados agora imaginemos que estamos que planeamos uma campanha em que temos uma viagem para o cliente este pode ser mais uma stepping stone dessa viagem a pessoa não só foi impactada por um e-mail ou uma peça de print que lhe foi enviada mas começa a haver anúncios em várias plataformas onde está que estão relacionadas com essa temática porque é exatamente desenhada para ela porque está na nossa base de dados convém com isto e com o remarketing também termos alguns cuidados na utilização porque muito facilmente as pessoas sentem ou acham que estão a ser seguidos é estranho alguém ver uns ténis na Amazon e depois durante os próximos dias em tudo o que é site que se entre aparecem esses ténis da Amazon eu acho que é uma ótima ferramenta ao remarketing eu acho que é utilizado a um ponto excessivo que depois não só faz com que aqueles senhores e senhoras em Bruxelas comecem-nos a apertar cada vez mais a rede do que é que nós podemos fazer a prova disto é esta legislação agora da privacidade que diz respeito aos cookies por exemplo e muita coisa mais estaria para passar que felizmente não passou mas que mais dia menos dia com algumas utilizações indevidas pode vir a ser utilizada e isto mais uma vez leva à questão que o Filipe levantou há pouco da base de dados da responsabilidade da utilização da base de dados e da sua legalização como falou o Vasco e não há dúvida nenhuma que cá em Portugal se lermos coisas de fora todos os processos que falam de engagement e tudo mais acabam por relacionar em algum ponto da conversa com a captação dos dados para continuar a conversa há o nosso ritmo perante as nossas necessidades e cá em Portugal teimosamente ouve-se falar muito pouco disto ouve-se falar de engagement de comunidades mas muito pouco de passar depois essas pessoas para um nível onde nós as podemos também trabalhar diretamente a partir dessa oportunidade já já agora só porque temos aqui um questão e um comentário online desta vez do ar e f gomes do Paraná em que faz uma questão que eu não tenho não 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 saia mas buscar algum você pode saber existe alguma possibilidade do Google fazer integração automática para pessoa com ciência visual no navegador hangout ela é muda ao que alguém que essa funcionalidade também não sei responder o que é desculpa mas ela é algo que não 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 conseguimos responder é só para que eu tenho aqui já agora mais um comentário é em relação ao que foi o domínio que é em relação à resposta é que foi dada anteriormente ótimo obrigado pela resposta com certeza aprimorou o debate aqui no brasil temos um cais é bem interessante de cross-media inclusive recebeu o eco da dna 2003 depois até coloca aqui o link do youtube é que o que é que está aqui vocês podem ver é mais difícil é para eu passar para quem nos vê um grande abraço e quem quer falar obrigado ao Dalmir que vai ser interessante certeza porque ela ganhar um eco na dna e não é para todos pois não deixa-me ao Filipe posso aqui, posso aqui, enfim, tentar quatro aspectos-chave que, enfim, tem a ver com isto, estamos todos a ver com isto e que vão influenciar muito no futuro aquilo que vamos fazer online o problema, enfim, da extração de dados, enfim, que hoje passou a ser menos data mining passou-se a chamar Big Data e tratamento do Big Data, enfim, que é uma das disciplinas que damos, enfim, na pós-graduação de marketing digital, enfim, onde o Porto assegura esse modo como parte das métricas também é muito importante o problema das métricas, enfim, se não tivermos métricas pouco podemos fazer o problema que se põe é que nós temos que ter em consideração quatro vetores para além, enfim, do problema do tratamento dos dados já se falou aqui do Google Analytics, das bases de dados, enfim relacionais com capacidade, enfim de relacionar informação e de interação, porque no fundo é registar tudo aquilo que fazemos, não é? no dia a dia, nas empresas, nas bases de dados e por outro lado, o aspecto, enfim, que tem a ver com a mobilidade nós cada vez vamos ter mais capacidade enfim, de interagirmos de uma forma móvel, em mobilidade temos que ter isso em conta e também utilizar ferramentas que permitam, enfim, embaratecer os projetos isto é, torná-los mais baratos e por isso o Cloud Computing está aí para isso mesmo está aí para isso mesmo por outro lado, é importante e isso já foi aqui referido e não há quem se falou do Youtube, falou-se do Facebook, etc. as redes sociais, as redes sociais são vitais e por isso, nós estamos nas redes sociais estamos, estamos, e vamos estar cada vez mais nos estes quatro vetores tratamento dos dados, o Big Data a mobilidade, o Cloud Computing e as redes sociais têm, naturalmente, todos eles que serem encarados de uma forma séria de uma forma séria, pelas pequenas empresas, porque as grandes já estão com estas preocupações e já fizeram investimentos e as pequenas ainda estão ao papo e por isso nós temos que ser muito claros nos nossos projetos independentemente dos orçamentos que as empresas têm e elas têm, naturalmente, de ter estes quatro pontos chave para terem sucesso no futuro independentemente das tecnologias que vão aparecer e vão todos os dias aparecer novas tecnologias e foram aqui referidas algumas, enfim, que ainda não estão disponíveis em Portugal, mas que vão estar daqui a muito pouco tempo e por isso eu aconselho sempre, enfim, independentemente da dimensão da empresa que se faça, enfim, um trabalho de perceber aquilo que se pretende e depois com passos, enfim, que devem ser sólidos encontrar um caminho assertivo e não, enfim, acreditar que tudo é possível e, enfim, aquela coisa da banha da cobra, pá, que muitas vezes pensamos que está e que já morreu, e não é verdade não há muita gente que está a vender gato por leve e devemos ter esse cuidado de fazermos tudo bem feito então é só esta última mensagem que vos queria deixar muito obrigado pela atenção Já agora, já agora, temos aqui o Jacinto Fragoso, a primeira questão vinda de Portugal e que diz o seguinte, com a massificação de muitas bases de dados de dados criadas de forma ilegal quais as formas de perceber se estamos protegidos e se estamos a tocar em potenciais clientes como proteger também os potenciais clientes do excesso de informação indesejada quem quer comentar? Isto é uma questão uma boa questão porque realmente há muitas bases de dados ilegais o mais importante de tudo é nós sabermos que temos que constituir a nossa base de dados de uma forma legal Já agora, André, se quisermos a situação até, quando dizemos muitas é um eufemismo porque face à legislação que temos eu quase diria que 95% das bases de dados que existem são ilegais Sim, hoje em dia tem havido pouco cuidado é verdade, eu estava a referir mais às bases de dados que são utilizadas para comercialização que essas para mim são bastante graves porque afetam muito mais do que uma empresa e afetam consumidores Uma das coisas importantes e pegando no que disse o José é quando vamos constituir uma base de dados própria da empresa fazer um levantamento muito sério sobre o que é que nós queremos guardar a informação dos nossos clientes do ponto de vista de não ter coisas a mais que não são interessantes ou não ter informação a menos que depois nos vai faltar no futuro Muitas vezes pensar que talvez não seja um processo de one shot e que nós temos que ter uma certa base de dados de informação numa primeira fase e depois ir completando essa base de dados em fases subsequentes Uma coisa que nós devemos utilizar e que devemos não que podemos utilizar é realmente recorrer a list brokers ou alguém que tenha bases de dados para comercialização que podem ser usadas Eu gostava era de chamar a atenção para um pequeno facto que não é nada pequeno e que aqui é onde está o busílio da questão em termos de gravidade de utilização de bases de dados e de uma forma pode ser uma base de dados legal e fazer uma utilização ilegal dessa base de dados Não nos podemos esquecer que agora com a nova lei de 2013 os dados as comunicações eletrónicas querecem de consentimento prévio e expresso da pessoa portanto nós temos que trabalhar sempre com opt-in aliás eu recomendo double opt-in para utilizar para e-mail marketing já agora em termos de de comunicações eletrónicas temos sms, mms e comunicações por e-mail marketing e tudo que vai ser considerado André, André, André já agora porque às vezes nós utilizamos este jargão e há pessoas que percebem o que é o opt-in o que é o opt-out o que é o opt-in e se calhar há pessoas que não sabem o que é o opt-in Ah sim, eu posso explicar rapidamente opt-in é quando nós temos a autorização é a pessoa que pede para que lhe enviemos por exemplo uma newsletter o normal, as caixas que nós vemos esse é um opt-in simples em que nós dizemos sim eu quero está aqui o meu e-mail podem-me começar a mandar estamos a falar de um double opt-in quando a pessoa recebe depois um e-mail a pedir a confirmação e quem fez supostamente a subscrição tem que tomar uma segunda ação clicar num link validar para dizer sim fui eu que enviei porque senão nada me impedia de ir apanhar no e-mail do Vasco e só para o aborrecer agora como partida inscrevê-lo em 1000 newsletters com o double opt-in isto é evitado porque o Vasco iria receber no seu e-mail a tal pedido de confirmação clique neste link se não foi para você pedir lamentamos imenso pedimos desculpa não voltamos a incomodar pronto esse é um ponto este é a diferença entre o opt-in e o double opt-in opt-in precisamos ter sempre o double opt-in é uma segurança extra é que nós temos para garantir que as pessoas realmente querem receber o que nós lhes vamos enviar sendo que o opt-in e principalmente o double opt-in é uma mudança de paradigma porque a ideia até há bem pouco tempo era quanto mais a ilustre é um tipo quanto mais pessoas tivermos na base de dados melhor é a qual é melhor se elas quiserem que tiverem interessadas exatamente a questão é que se não estiverem interessadas não com o opt-in porque lá está estamos a sair de uma lógica de audiência o que me interessa é ter uma grande audiência é impactar muita gente para o que me interessa é impactar quem deseja ser impactado e não toda a gente e mais alguma e aí temos outra expressão que é a gerenciação da base de dados em que nós vamos fazer uma lavagem à base de dados e que vamos descobrir quem é que são realmente os clientes que estão interessados em ouvir falar de nós ou quem não está eu gostava de chamar a atenção para muitas bases de dados que estão a ser comercializadas por e-mail o único método sobre a qual elas podem ser utilizadas bases de dados de e-mail é se for a empresa que captou a autorização a fazer o envio da informação portanto nós estamos a fazer uma coisa como se fosse piggyback como se fosse as cavalitas a autorização são eles que as têm são essa empresa que faz o envio porque a pessoa assim a autorizou não nos podem não podem fornecer a base de dados a terceiros para que esses terceiros utilizem a base de dados porque não lhes foi dada o direito de utilização a eles isto é uma maneira de nós estarmos garantidos que estamos a utilizar bem a base de dados para além disso devemos ter o cuidado quando vamos por exemplo tratar com uma empresa destas que alugue a base de dados ou envios é ter a certeza e perguntar-lhes quantas vezes é que aquelas pessoas são impactadas se realmente são o nosso target para não cairmos naquele problema das pessoas começarem a receber informações que são desejadas e que no fundo não lhes interessam percebeu? ele apareceu em 2000 no Valeu se ligou a água o que é o quanto é que as empresas carence têm que comunicar a autoridade nacional como é que a sua ocasião acalcula mas o quanto é o direito dá-lhe por que a cabeça em todo o minhas agnoplasma e eu tenho que notificar a comissão nacional com a sala de estudo que tem essa base a atitude que não ficar e entende-me dizer uma outra coisa que eu sei que é capaz de pleno e também além de ser pleno que poder pode não concordar comigo aos nossos depende muito dos casos mas eu não sei que a gente não acho que o político o lugar do bastantes de genericamente porque em alguns casos pode ser por uma sensação que a cada pessoas que quiseram autorizar para receber pressas passadas que são vendidas julgadas parece legal e ser bem feito mas na verdade é que muitas fizeram sem ter consciência correta do que estão fazer e depois a questão essas pessoas que estão a receber então montes de mails dessa batata que eu acho que é o dado eu pergunto qual é o grau de relevância desse mercado o grau de personalização para quem quer personalizar a sério na minha opinião poderá não ser o melhor caminho não há dúvida nenhuma é só uma questão de ser muitas vezes fácil para quem não tem uma base de dados ou então quem quer criar novos descobrir novas audiências e de novas bases de dados quem já tem mesmo para quem já tem a sua base de dados constituída é normal e é possível que possam que possam fazê-lo e obrigado pela referência à CNPD que é muito importante eu não tinha dito acho as bases de dados cada vez mais devem ser encaradas como um elemento patrimonial da empresa sem dúvida nenhuma isto é é um ativo que muitas vezes muito mais importante que os edifícios que os carros que os equipamentos que os servidores a base de dados e aliás quantas empresas não têm sido compradas e vendidas não por causa dos seus ativos é uma boa base de dados bem tratada e bem higienizada como o André estava a dizer é um ativo super importante já agora estamos a chegar mesmo ao final aliás já passamos um bocadinho de tempo normal José Luís quer dizer alguma coisa? não enfim eu acho que enfim eu começava enfim há pouco tempo eu publiquei um livro sobre personalização uma arte personalizada enfim em termos de daquilo que são os seus elementos mais importantes e e foi para as grandes razões de Lisboa trazer-te a este hangout o livro está a vender muito bem as pessoas é um tema muito simpático só como fazer no lançamento no Algarve e aqui mais da Norte no Ponto de Lima o resto em Lisboa, Porto, Aveira etc já fiz o lançamento do livro tem tido muito boa receptividade e o problema da personalização no marketing parte precisamente do problema da gestão dos dados os dados são fundamentais não há personalização sem dados a infraestrutura tem que ser criada e a base de dados é fundamental nós temos muitas vezes dificuldade em conseguir quantificar aquilo que é o valor na base de dados porque enfim isso não é propriamente linear mas posso-vos dar aqui um exemplo na última de Economist que faz uma tentativa de perceber o que é que são os aspectos mais importantes para o ano 2014 e nos Estados Unidos o valor de um registro sobre uma pessoa é uma milionésima parte de um dólar é o valor que está em termos de quantificação por isso não faz sentido que essa informação que está registada tenha mais valor se efetivamente for em grande quantidade por um lado e se trouxermos naturalmente algo que dê conhecimento sobre esses dados porque os dados em si valem pouco uma morada um nome vale muito pouco o que vale é a informação que é agregada a esse dado e por isso as preferências os gostos aquilo que fazemos isso sim vai dar valor a esses dados e por isso é importante que as pessoas tenham isto em conta um registro numa base de dados tem um valor toda a informação que associamos a esse registro vai acrescentar valor e sem base de dados nada feito não conseguimos criar aquilo que nós enfim defendemos cada vez mais no marketing que é o marketing relacional sem enfim gestão de relacionamento que parte precisamente toda a informação que existe numa base de dados ao longo do tempo a gestão da relação no tempo não é uma coisa só do momento é ao longo do tempo era com isto enfim gostaria de terminar a minha intervenção Muito obrigado Muito bem muito obrigado já agora só para acrescentar uma coisa as bases de dados também devem ser alimentadas com o resultado das interações do cliente do potencial cliente por qualquer canal que seja isto é não é só uma questão da web mas é integrar com os outros canais telefónico o estabelecimento o ou a venda personalizada o que quer que seja qualquer ponto de contacto com o cliente muito bem muito obrigado por para o andré no baixo o salão e aos cais e ao vasco marco pela volta dos formidados para que harem aqui mais uma vez no dos nossos em uminados no âmbito da pós-delação em máquina digital limitada Lisboa Porto de haveiros o que queria de aproveitar para testar-se um bom ano porque estamos no ano e até à próxima muito obrigado muito obrigado a dar boa Obrigado por ter sido meu Até a próxima, boa tarde Obrigado